E fala players, beleza? O Alec na área e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês como vamos conseguir algumas moedas Overwatch, tá? São os Overwatch Coins totalmente gratuitos aqui pra você comprar os seus cosméticos ou até mesmo uma skin legal aí Aquela skin da sua preferência, beleza? Só que antes do vídeo aí, rapaziada, eu conto com aquele seu like, galera Deixa aquele like aí pra poder fortalecer o trampo que é feito aqui no canal E se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, inscreva-se aqui Porque a gente está tendo muito conteúdo top de Overwatch 2 aqui no canal Então partiu, vem comigo e simbora para o vídeo, rapaziada Bom, atualmente, galera, no Overwatch 2 você tem uma opção de comprar algumas moedas, tá? É o pacote de 500 moedas, de 100, de 2.200, 5.700 ou o pacote de 11.600 Cada um com seus valores aí individual, tá? Então você pode optar por comprar Porém, galera, se vocês não quiserem comprar as moedas O próprio jogo te dá uma forma de você ganhar essas moedas de uma forma totalmente fria, galera E agora que eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão conseguir obter essas moedas de uma forma gratuita, tá? Bom, para ganhar moedas gratuitas do Overwatch Você precisa concluir os desafios semanais Que podem ser acessados nos menus da tela inicial Depois de completar esses desafios, a cada semana você será recompensado com 50 moedas de Overwatch gratuitas A cada semana, embora isso pareça uma quantia pequena Ao longo do prazo é possível economizar para o passo de batalha completo e até uma skin da sua escolha Então, para resumir, você vai ganhar suas moedas do Overwatch, tá? Concluindo missões semanais, rapaziada Isso é bem tranquilo se você levar em consideração que a quantia de 50, por exemplo A cada semana você ganha 50 moedas Isso vai somando Isso a um longo prazo vai fazer uma diferença muito grande, rapaziada, tá? E é uma vantagem que eu achei bastante legal Até mesmo em cima do Fortnite Porque o Fortnite, a única forma de você ganhar V-Bucks Que é a moeda do jogo É comprando um passo de batalha e o próprio passo de batalha vai te dar ali 1.500 V-Bucks Ao longo de todo o seu percurso, galera Já no Overwatch não Completando missões, você vai ganhar uma quantia de moedas E aí você vai juntando E com o tempinho que você juntou aquelas moedas necessárias para os seus cosméticos, um emote Até mesmo para comprar uma skin Já vai fazer uma grande diferença Então, galera, não deixe passar aí, tá? Essas 50 moedas semanais E aproveita e complete todas as missões, beleza? Bom, meus amigos, e aí? Curtiu a dica, mano? Então, deixa aquele like, compartilha o vídeo aí para os seus amigos, tá? Inscreva-se aqui no canal Tem guias sobre skins Tem alguns vídeos que eu fiz Falando sobre os melhores personagens tanks De suporte E também os melhores personagens de dano Tá? Vale a pena conferir Tem uma playlist aqui no canal voltada para o Overwatch Com muito conteúdo legal Ok? Então é isso, rapaziada Vou ficando por aqui Falou, valeu, até a próxima Tchau, falou aí, galera Fui!